Ah! Minha irmã, eu já não falei. Eu tô tentando. X, círculo, X, clique duplo no botão esquerdo, aperta no escola. Ah, clique duplo. Mandou bem. Ah, é? Eu tenho novidade pra você. Eu virei agente do Matador de Tubarões. Por isso, eu sou o que se pode chamar de intocável. Você ouviu bem? Sykes, certo? Fala, Oscar. Aí embaixo. Au! Aê, Sykes. Oi, 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 ele aí. O meu amigo, meu irmão, Matador de Tubarão. Ah, tá, beleza, Sykes, olha. Nenhuma coisa de agora em diante vai ter que começar a pagar pela minha proteção. Sykes, o acordo já era. O tubarão que eu matei era filho do Dom Lino. Eu sei, não é demais? Não, se lhe descobri. Como descobrir? Eu estou com ele no telefone. Lino, estou com o Matador de Tubarões aqui na minha frente. Ele vai matar você e todos os seus tubarões. Sykes, cala a boca! Cala a boca! Ei, essa é boa, essa é boa, garoto. Gostei, cala a boca, Lino. Cala a boca! O quê? Não. Olha só, ele quer falar com você. Não, eu não estou aqui, eu não estou aqui. Ele está aqui, sim. Alô? Cala a boca, cala a boca. Você não me manda calar a boca, eu te mando calar a boca. O quê? Alô? Alô, eu quero uma pizza com tudo que eu tenho direito. Enchova, almôndega, champignon... Louca! Alô, patrão, por que você está trabalhando numa pizzaria? Sai do telefone! Mas eu estou com fome. Ai... Meus rapazes vão te pegar, Matador de Tubarões. Eles vão fazer picadinho de você! Ah, é? Quem é que enche a sua bola? Quem é que cuida de você? Ah, ah, ah! O que vocês dois nós temos trabalho a fazer? Sykes, Sykes, tu entendeu tudo errado. Eles vão escrever música sobre você. Oh, the shark bites us. Sykes. Wait, he's stiff, dear. Canta aí. Canta aí. Sykes! Sykes! Volta aqui! Volta! Talvez eu possa ajudar. Oi! Lola! O que você está fazendo aqui? Você, às vezes, aparece nos lugares do nada. Você me disse pra esperar, então. Eu fiquei esperando. Olha, Lola, eu não tenho muito tempo pra criar aquele clima romântico tipo escurinho com música de fundo suave, não, tá? Do que você tem medo? Medo? Você é muito engraçada, sabe? Eu não tenho medo de nada. É que... Oh, baby, está tão tenso. É, sabe? Eu ando muito estressado ultimamente, tendo que proteger o Recife e tudo mais. Eu faço isso tudo sozinho. É muita, muita doideira. É muito trabalho exaustivo. É, você sabe? Uma coisa em cima da outra. Na verdade, eu tava pensando seriamente em me aposentar. Você não vai fazer isso. Não vou? Conseguiu chegar no topo. Não vai querer voltar pro térreo. Não é? Não. Não. Nem pensar. É só mostrar pra eles quem manda. E esses tubarões vão deixar você em paz. É, você tem razão. Lenny.